Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? Gente, eu tava com uma saudade de gravar esse vídeo, porque usados da semana dá trabalho? Dá trabalho. Usados da semana faz bagunça? Faz bagunça. Mas pensa num vídeo gostoso de gravar. Ah, eu adoro. E principalmente esse aqui, que eu só usei coisa nacional essa semana, porque eu tô de home office, então podem me julgar. Você passa perfume pra ficar de home office? Passo. Fico feia, destruída no home office. Quem me segue lá no Instagram, inclusive, vem me seguir, vem fazer parte do meu clã, que tá aparecendo bem aqui embaixo. Vocês vão ver que eu trabalho só destruição, minha gente. Só destruição. Chega a dar desgosto. Porém, cheirosa. Pode me chamar de feia? Pode me chamar de feia. Pode me chamar de desprovida de beleza natural? Pode me chamar de desprovida de beleza natural. Me chamar de fedida? Me chamar de sem cheiro? Nunca! Então, gente, ó, pra esse vídeo não ficar gigante, que eu tava morrendo de saudade de gravar, clica no curtir, se inscreve no canal e vem comigo ver meus usados da semana. Eu acho que eu falei uma besteirinha no começo do vídeo. Pelo seguinte motivo, eu não sei se a Mary Kay, ela é 100% nacional. E eu usei o Friday Feels, que é um hidratante, que eu sempre falo da Mary Kay aqui, que eu gosto muito. Gente, comprei outro. Esse aqui é meu segundo tubo. Porque tem um monte de hidratante. Uma pessoa vai lá e compra outro que gosta. Alguém indica uma associação pra consumistas? Que é isso aí que tá acontecendo. Essa semana, eu usei também o Encanto Radiante, que é um hidratante iluminador. Eu ando falando bastante dele aqui. Ele é de Dona Avon. Vocês sabem que eu tô toda amiguinha da Dona Avon. E não seria diferente nesses usados da semana. Segurei na mão aqui do meu encanto. Gosto muito desse tratante. Uso sempre que posso. E agora, quem segue, já sabe quem que vai aparecer. Quem que é o classicão desse canal. Porque esse canal é assim, né, gente? A gente mostra Chanel, mostra Dior, mas na hora do hidratante favorito é quem? Gente, óbvio que eu usei paixão, gente, essa semana. Uma semana sem usar paixão é uma semana mal vivida. Então, sim, usei paixão, gente. Conheçam o cheirinho desse hidratante, se vocês não conhecem ainda. Deem uma chance. Provavelmente vende naquela farmacinha do seu bairro, nas lojas americanas. Eu sei que tu já viu. Dá uma chance pra essa belezinha aqui que você não vai se arrepender. Aqui em São Paulo, o tempo anda meio louco, né? Tiveram dias essa semana... Teve dias, ó. Jogando português no lixo. Tiveram dias essa semana que a gente teve literalmente 33 graus e outros dias em que a gente teve 20. Nesse dia de mais calor, que foi um dia só, eu usei o meu nativo spa de pitanga. Gente, eu amo esse hidratante. Amo mesmo. E ele é muito fresquinho, muito gostoso. Cada vez que ele aparece aqui, ele aparece mais perrengado. Ó, mais o quanto que já desceu. Às vezes eu faço isso aqui, ó. Pra ele parecer cheio e ficar bonito no vídeo. Mas cansei, gente. Cansei. Vamos no perrengado mesmo. Porque ele tá. Eu vou fazer o quê? Agora, não sei se vocês já tiveram ao toque do cabelo. A oportunidade de sentir esse lançamento... E na verdade não é mais tão lançamento. Eu comprei já tem quase um mês, da Boticário, que é o Celebre. Eu comprei só o hidratante porque o perfume eu achei muito fresco. Eu não gosto tanto assim de perfume fresco pra eu comprar, sabe? Mas, gente, esse hidratante aqui, ele faz um par com o Petite Libeloli. Que vocês não tem noção de como fica gostosinho eles dois juntos. É um hidratante muito fresquinho. Eu vou usar muito ele no verão. E é um hidratante super baratinho também, tá? Eu achei ele super barato. Comprei aí logo quando lançou. Eu cliquei naquela abinha de lançamento lá do site do Boticário e... Maravilhoso esse negócio aqui. É incrível. Agora nós vamos para os body splashes. E eu dividi os body splashes dessa vez em duas categorias. Os que eu usei pra dormir e os que eu usei pra ir pra academia. Então, falando nisso, vocês querem um vídeo de perfumes que eu deixo na minha bolsa pra ir pra academia? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago esse vídeo pra vocês. Usei o meu Petite Libeloli junto com o Celebre, que fica uma ótima mistura. E junto com o Friday Fuse eu usei o Atitude Happy Buggy, que é um Petite que eu amo. Acho ele muito parecido com o Hello Kitty da Jiquiti. E com o creme de pitanga, eu usei esse Bem Me Quero da linha Aquaribe da Avon. Que é um body splash muito gostoso. Ele é de framboesa com tangerina. Ele é um frutadinho doce bastante cítrico também. E eu não sei se vocês assistiram um vídeo que eu trouxe aqui de favoritos da Avon. Esse aqui é o único da linha Aquaribe que eu não acho aguado. Ele é o único que eu não acho aguado. Todos os outros eu não gosto. E aí, esse aqui, nossa, ele é muito gostoso. Você passa com a pitanguinha. Ó, essa aqui eu pensei agora. Você passa com a pitanguinha e você fica uma pitanguinha. Me siga para mais cantadas. Já para a academia, eu já quero me justificar aqui pelas minhas escolhas. Porque vocês devem pensar. A pessoa fica lá suando que nem a louca. E usando esses body splashes que são de perfumes fortes. Já começa que eu nem fico suando que nem a louca. Que no dia que eu faço aeróbico, eu não faço perfume. Exatamente porque o cheiro exala por conta do suor. Então, são nos dias que eu não faço aeróbico. Eu faço aeróbico três vezes na semana e três vezes eu não faço, tá? Então, vou mostrar para vocês os perfumes que eu usei para treinar nos dias que eu não faço aeróbico. Eu usei o body splash do Idildult. No dia que estava bastante frio. Eu gosto mais do body splash do que o perfume. Porque o perfume é doce demais para mim. Já o body splash tem uma suquinha que já me agrada. Já acho super gostoso. Usei o body splash do Farway Glamour. Gente, quem segue aqui sabe que eu amo esse garotinho. Que eu sou apaixonada por essa belezinha. Então, vocês seguem. Vocês já sabem que o meu caso de amor com ele é grande. E usei também o Florata Red. Que ele é inspirado no Good Girl. E eu gosto, tipo, assim, para mim... Ai, eu até espirrei na mão aqui para sentir porque ele é muito gostoso. O Good Girl, ele é um perfume que popularizou. Então, hoje eu vejo ele como um perfume 100% para o dia a dia. Não consigo ver ele como um perfumaz para eu deixar para sair. Que eu tenho a impressão de que onde eu for vão ter 3 ou 4 pessoas com o mesmo cheiro do que eu. Por mais que eu tenha o Good Girl, meu bolso ainda não reconhece ele como um perfume para dia a dia. Então, a gente tem que dar uma segurada. Então, para a Academia, que eu acho ele um ótimo perfume. Eu estou usando bastante o Florata Red. E, gente, como esses body splashes da Boticário fixam, né? Pelo amor de Deus. Agora, chega de falação e vamos para os perfumes. Porque, sim, eu uso perfume para ficar em casa. Mais uma vez, eu vou dizer. Esse Atena de Dona Amba Capariz, que é o contratipo do Mr. Olympia. Gente, isso aqui gruda, que é uma beleza. Ele é maravilhoso. Incrível. E usei. Usei também o meu Vip Tote. Deixa eu ver que número. O 05, que é o contratipo do Lady Million. Usei o La Vida da Ciclo, que é um contratipo do La Vies Belle. Usei ele. Que dia que foi? Foi ontem. Estava com ele ontem. A memória também está, ó. Nota 10. Finalmente, estreiei o meu Far Away Infinity, que eu recebi de Dona Avon. Ele foi um presente. Eu acho ele uma gracinha, porque ele é na miniatura. E eu finalmente usei este bendito perfume. E aí, gente, que delícia isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Glamour Secrets. Estava bem lá no meu armário. Eu falei, gente, qual que é a chance de eu não usar esse perfume? Eu gosto muito dele para dia quente. Então, usei num dia que estava bastante calor para ficar na minha casa, porque eu me amo. E é isso. E por último, mas não menos importante, usei também meu lançamento de Dona Avon, que é o Surreal Love Garden. E, gente, eu estou muito apaixonada por esse perfume. Ele segue sendo difícil de abrir, meu pai amado. Porém, nossa, gente, esse cheirinho é maravilhoso demais. Teve uma galera que falou lá nos comentários que tinha visto, tinha comprado, tinha encomendado. Eu quero saber se vocês gostaram, se chegou, se a consultora de vocês já entregou. Estou louca para saber a experiência das pessoas com ele, porque a minha opinião sobre ele foi muito positiva. E eu quero saber se vocês compartilham dela. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de usados da semana, que eu sei que vocês gostam, eu gosto. Quando vai ter outro, eu não sei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.